Devido a nossa situação atual no Brasil, no mundo e na nossa escola, resolvi mudar o tema do seminário desse semestre e chamá-lo A Política do Psicanalista e as Facticidades da Civilização, um tema bastante pomposo, talvez até audacioso, mas é uma proposta de estudo, uma proposta de estudo que se insere no nosso momento político atual, do país, do mundo e da nossa escola de psicanálise dos Foros do Campo Lacaniano, que estamos estudando a questão da relação entre política e psicanálise, a política do analista, jornadas do nosso encontro nacional, a tática, a estratégia e a política da psicanálise e das nossas jornadas aqui do Rio, a política do psicanalista, do Divã Apólis, a política da psicanálise. Então, esse título tem como referência, desculpe se eu vou repetir um pouco as linhas mestras que eu desenvolvi na nossa aula inaugural, é a proposição de 9 de outubro de 1967 de Lacan, que precisa, por um lado, ser atualizada, porque não estamos mais em 67 e, ao mesmo tempo, ela guarda uma orientação de princípios, como uma carta de princípios, inclusive que nós adotamos esse texto como um dos fundamentais para nos orientarmos quando fundamos a Internacional dos Foros do Campo Lacaniano, começamos esse movimento há 20 anos atrás, em Barcelona, e depois fundamos a Escola de Psicanálise dos Foros do Campo Lacaniano. Então, é algo absolutamente norteador para a escola e é, na parte final, onde Lacan faz essa articulação do Divã Apólis, quando ele fala da psicanálise em intenção e a psicanálise da psicanálise em extensão, em que ele coloca algo muito importante, ele diz que é no próprio horizonte da psicanálise da psicanálise em extensão, que se ata o círculo interior que traçamos como iânsia da psicanálise em intenção. Esse círculo interior, ele se refere, pode se referir ao toro, topologicamente falando, e que tem uma estrutura mebiana, ou seja, da psicanálise em intenção com a psicanálise em extensão. A psicanálise em extensão é a transmissão da psicanálise fora o Divã, que nós fazemos aqui, por exemplo. E a psicanálise em intenção é a prática da psicanálise propriamente dita. Então, bom, não vou falar sobre isso, mas é a questão do conceito, um conceito em intenção é a aplicação daquele conceito na sua própria definição e quando é a extensão é onde ela pode se aplicar fora daquilo, digamos assim. Então, é nessa iânsia que ele vai dizer, há uma iânsia na psicanálise em extensão que é a própria psicanálise em intenção, ou seja, é o Divã, digamos assim, que faz parte da presença do psicanalista na pólice. E aqui, Lacan, de uma certa forma, ele dá umas linhas de, digamos, de combate, eu diria termo de combate para da civilização, desses pontos de facticidade, vou falar sobre facticidade daqui a pouco, da civilização, que podem comprometer a própria prática analítica. Porque a prática psicanalista e a formação de psicanalistas não é independente do que está acontecendo no mundo à nossa volta. Não é à toa que, a partir também dos anos 70, Lacan colocou a psicanálise em intenção como uma forma de laço social entre vários outros. É um doce. Só que todos estão entrelaçados. tanto que a psicanálise, a sua sobrevivência, depende também dos outros discursos, do discurso do mestre, que é o governo, depende da invasão ou não do discurso universitário na própria prática, no discurso analítico, que é o discurso universitário, e do discurso histérico, que podemos dizer, é um discurso que ao mesmo tempo é do sintoma e um discurso contestador dos discursos dominantes. E, além do mais, a partir dos anos 70, Lacan vai mostrar que o discurso hegemônico, e que agora é mais do que naquela época, é o discurso capitalista. E ele também coloca em televisão, dizendo que chega a propor que o discurso analítico seja uma saída do discurso capitalista. Vamos trabalhar isso também. É algo bastante ousado. Quando a gente vê o que está acontecendo hoje, a gente se pergunta como. E ainda diz, que não será, de uma certa forma, válido se for apenas para poucos. Então, há aí, digamos, uma proposta do que é o discurso analítico como potência dentro de um combate, uma resistência aos discursos hegemônicos, que são o discurso capitalista, o discurso do mestre e o discurso universitário. São os discursos da dominação. E os que são anti-dominação é o discurso histérico, o discurso do analista. Mas vamos ver isso mais adiante. Desenvolvo isso bastante no meu livro Psicose Lá Social e em seminários bem anterior, há 20 anos atrás. Mas vamos retomar isso agora que é bastante importante. No momento em que, como diz Jorge Alemã, que é também uma referência que eu gostaria que a gente trabalhasse aqui, que é um argentino que tem trabalhado muito sobre a questão da política e da psicanálise, Jorge Alemã, que ele mostra que, hoje em dia, nós estamos diante do crime perfeito, que é o discurso capitalista casado com o neoliberalismo. É o crime perfeito que o neoliberalismo tem as suas autoridades no próprio discurso capitalista. E Lacan nos dá todas as indicações como a psicanálise é anticapitalista, no sentido de ir contra isso. Mas nesse momento de 67, Lacan ainda não havia desenvolvido o que ele chama o campo do gozo, que é o campo da polis, o campo do gozo é o campo da política constituído pelos laços sociais. Ainda não havia desenvolvido, não ainda havia trabalhado o objeto A como mais de gozar, a partir da mais-valia de Marx, como ele faz no seminário 17. Por enquanto, o objeto A é mais definido como causa de desejo, então é legal a gente retomar, eu diria, esse texto também arejando-o das contribuições posteriores de Lacan. Então, eu diria que esse texto é, ao mesmo tempo, norteador para a gente que merece uma reatualização. Bom, essas três facticidades, que eu diria que são, que é uma orientação política para o psicanalista, vai no mesmo sentido do que Lacan falou na ata, no ato de fundação da escola, em que ele fala da... como ele diz, ele propõe que a escola, como um organismo de trabalho, que restaure o gume cortante do campo aberto por Freud, da verdade do campo aberto por Freud, e aí vem isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E que reconduza a praxis original de Van, que ele instituiu sob o nome de psicanálise, ao dever que lhe compete em nosso mundo. Então, olha, reconduzir a praxis da psicanálise, em intenção, podemos dizer aqui, ao dever que lhe compete em nosso mundo, eu diria que a psicanálise em extensão. Ou seja, de fazer com que a escola seja um organismo onde a gente possa fazer com que exista o discurso do analista na dança dos discursos, da ponte. Esse dever, esse dever do psicanalista que lhe compete em nosso mundo. E aí lhe dá algumas ideias. Como? Por uma crítica assídua que denuncia os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego. Isso é uma mera indicação. E lá na proposição ele vai muito mais longe nos detalhes de quais são os riscos de sobreviver, os riscos que possam impedir a psicanálise de sobreviver. E é uma luta constante a gente fazer o discurso psicanalítico existir fora aqui do nosso pequeno refúgio, como diz Lacan, que a escola é um refúgio contra os outros discursos que invadem a gente o tempo todo. Eu estive em Salvador há 15 dias atrás, e um pequeno parênteses para vocês verem, é a dificuldade, e me propuseram fazer um seminário sobre a reatualização do meu livro As Quatro Mais Umas Condições de Análise. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo de novo que eu falei há quase 30 anos. Então eu propus de dividir em quatro blocos, cada um com cada capítulo, entrevistas preliminares, uso do divã, uso do dinheiro e uso do tempo, em quatro sessões, e a cada vez eu fazia uma pequena apresentação e chamei uma pessoa jovem iniciante, analista iniciante, ou ainda não analista, mas já iniciante, de alguma coisa por aí, e um veterano. Olha, a maior dificuldade foi a resistência que eu encontrei dos psicólogos, a maioria daqui fez psicologia, eu acho, dos psicólogos que começavam a atender, diante da minha colocação de não dá para fazer análise se você não fez análise. Beabá, né? Beabá. Mas a dificuldade deles e alguns professores da universidade, né? Como eu disse assim, tem que fazer uma análise até o fim, ou pelo menos até um determinado nível de ultrapassamento, de identificações e da própria fantasia, para que você possa conduzir uma análise. Condição sine qua non, né? Aquelas outras condições são meras arranjos, né? Mas isso é o fundamental. Mas então, a gente criou uma confusão nisso. Esse Beabá, como tem alguma coisa do discurso universitário, que faz com que os psicólogos comecem a atender, mesmo sem análise, fazendo sei lá o quê, e achando que é análise, né? Contra uma radicalidade do que é o discurso psicanalítico. Criou uma polêmica, eu disse, não, peguei meio pesado, meio pesado dizer que precisa fazer análise? Fazer análise, né? E bastante para, né? Então, vocês veem que o discurso universitário também, e a gente vê também, é importante a nossa presença nas universidades, muitos aqui estão em posição de professor ou de estudante, fazendo pesquisa e tal, mas não podemos nos deixar engolfar pelo discurso universitário, né? E é difícil isso, porque nós estamos, ao mesmo tempo, numa sociedade que vai exigir títulos e verificações, né? E o tempo todo demonstrações e currículo e lácteos e não sei o quê. Mas a gente também não pode se deixar engolfar pelo discurso universitário, que está muito perto da gente, a ponto da gente se confundir, né? Sem contar com a questão do discurso capitalista, né? Como é que é essa que a gente, na nossa clínica psicanalista, trabalha também aqui o tempo todo, como é que é essa questão do dinheiro e tal, eu acho que é algo que temos que trabalhar o tempo todo, né? Para não se deixar, né? Digamos, contaminar por esse discurso, sabendo que nós circulamos também por eles. Então, criar as condições para que o discurso analítico possa existir, nesse momento, então, se você for pensar a psiquiatria, né? Eu vou falar sobre isso, né? O discurso, o senso comum que englobou uma psiquiatria que é um calabouca, calabouca do sintoma, quando o nosso processo é exatamente o inverso, é fazer o sintoma falar, né? Você quebrar esse tipo de ideologia, né? Só para dar algumas ideias que nós vamos aqui aprofundar, né? Da importância da gente pensar na psicanálise em extensão, ou seja, na manutenção do discurso analítico no meio dos outros discursos, para continuar fazendo a psicanálise existir, né? E, quer dizer, isso me parece muito importante. E fazer com que ela exista no nosso mundo, né? E pensar, né, em relação à civilização, né? Que Freud, né, vou fazer um parênteses, mas é uma indicação também de trabalhos que podem ser propostos, né? Para jornadas e tal. O que a gente pode depender das indicações políticas de Freud dos seus textos que são sobre a civilização, né? Propõe, inclusive, que na próxima vez a gente volte à psicologia das massas de Freud à luz do seminário 11 de Lacan, tá? Onde ele vai retomar a psicologia das massas a partir do objeto A, né? Não é só a partir da questão das identificações, né? Como Freud centra, basicamente, a análise dele. Bom, mas vamos lá. Então, seminário 11. Que é uma das facticidades sobre as quais eu vou falar. Então, essa coisa de nosso mundo, né? Manter a psicanálise existir em nosso mundo faz eco, de alguma forma, àquilo que Lacan falou bastante tempo, há 10 anos antes, que o analista deve estar à altura da subjetividade da sua época. Falta-se que a gente vive repetindo isso. Mas qual é a subjetividade da nossa época? Será que a gente pode falar, hoje em dia, que há uma subjetividade, para começar? Uma? Ou será que, né? Vamos colocar algumas perguntas. Ou será que nós estamos, realmente, numa multiplicidade de subjetividades? Será que em 1953 existia uma? O que ele quer dizer com uma subjetividade? Não confundam subjetividade de uma época com o sujeito. O sujeito é um furo. Um furo que não tem... O sujeito é não identificável, ele não tem substância, ele é apenas representado por um significante para outro significante. Esse é o sujeito inconsciente. Então, não vamos confundir o que é esse sujeito que acontece e emerge na metonímia da linguagem, na associação livre, e que vai se construindo a partir de pontos sintomáticos de amarração da cadeia significante, com o que Lacan chama a subjetividade de uma época. A subjetividade é o quê? Na verdade, é uma construção essa subjetividade de uma época. É o quê? É uma, nós podemos dizer, que é algo que eu tenho tendência a associar com o que, com o próprio conceito de ideologia. Agora, também, antes de entrar nessa questão da ideologia, a subjetividade de uma época depende muito do ponto em que você está, em que lugar dessa sociedade ou dessa época, você se encontra. Ou seja, se você é um refugiado de um campo, nesses novos campos de concentração, você vai ter um tipo de subjetividade dali. Se você se encontra no poder, é outro. Se você é um grande empresário, é outra subjetividade. Então, que subjetividade de uma época é essa? Eu acho que, quando Lacan aponta para isso, é para a gente prestar atenção, entende? Na época. E o que ele faz, de uma certa forma, nos falando sobre a questão da dominação de determinados discursos. Então, é evidente que nós estamos numa época em que há uma prevalência do discurso capitalista, que se associa ou até comanda o discurso da ciência, que tem o seu parentesco com o discurso da histérica, como diz Lacan, e o discurso também, podemos dizer, do mestre, com o governo. A gente está vendo como o capital comanda os governos. E toda a questão, o discurso capitalista corrompe, bem no sentido de corrupção mesmo, os outros discursos a ponto de desfazê-los. E Marx já tinha anunciado, não vai sobrar nada. a relação do homem com o homem, a relação do homem com o sagrado, a relação dos homens entre si, nada detém o capital. E a gente vê essa tendência do discurso capitalista corromper e entrar nos outros discursos. e o que promove? O que promove é um termo que a gente usa pouco atualmente, pelo menos dentro da psicanálise, é o que foi chamado de ideologia. que essa ideologia que, estou lendo aqui uma tese, depois eu dou a referência que eu achei muito legal, que encontrei aqui na internet, que assume um papel importantíssimo na manutenção do status quo, pois acaba por orientar a ação dos homens, tanto em sua relação ao ato laborativo, ao trabalho, quanto em sua relação social com os outros homens. Nesse contexto, a ideologia é definida como o conjunto de ideias e valores. Vê se a gente não pode associar isso com a subjetividade da época. O conjunto de ideias e valores sociais predominantes em uma determinada época. Valores tais que correspondem aos interesses da classe dominante, uma vez que esta detém o poder político e econômico e, portanto, as condições isso é importante, materiais e culturais para fazer com que seus valores sejam assimilados como valores universais pela sociedade. Isso compõe a subjetividade de uma época. Se nós estamos numa época em que o discurso capitalista como raiz do discurso neoliberal que vai contra qualquer organização do Estado que favorece o individualismo e não a associação para outros objetivos que não ganhar dinheiro, é claro que isso é para a manutenção de uma classe dominante que quer ganhar cada vez mais e que quer e que não vai e que a gente sabe que faz absolutamente de tudo que corrompe tudo, desde comprar os políticos até comprar os currículos dos médicos que se tornam garotos propagandas da indústria farmacêutica. é claro que nós sabemos que há objeções a isso e eu diria que uma objeção para ser um pouquinho otimista é a própria definição do sujeito a própria definição do sujeito que é um sujeito não identificável ele tem suas identificações mas é um sujeito que o próprio discurso da estérica diz não não é isso que eu quero mas ao mesmo tempo tem algo que é irresistível do discurso capitalista e do discurso do consumo onde vai propor todos esses gadgets como nossos objetos de desejo inclusive o próprio corpo vira um objeto de desejo dentro da indústria da cirurgia plástica e da dermatologia como sabemos isso tudo entra também com esse outro crime perfeito que é a associação do capital com a ciência então o que que Marx diz aqui as ideias das classes dominantes são as ideias dominantes em cada época quer dizer a classe que exerce o poder objetal dominante na sociedade é ao mesmo tempo o que ele chama seu poder espiritual dominante a classe que tem à sua disposição os meios para a produção material disponha ao mesmo tempo dos meios para a produção espiritual dominante as ideias dominantes não são outra coisa a não ser a expressão ideal das relações materiais dominantes as relações que fazem com que determinada classe a classe dominante imponha as suas ideias de dominação é por isso que o que nós estamos vendo que patrocinar entende cultura que não vai obedecer exatamente isso ou qualquer outra coisa não está acontecendo mais está tendo uma crise da cultura em relação às leis de incentivo e tudo que não estão patrocinando mais nada atualmente há uma grande crise isso não é só aqui no Rio de Janeiro não é em todo lugar e aí quando a gente vê todo o incentivo das iniciativas privadas em detrimento das iniciativas públicas por exemplo as universidades a questão do ensino quando a gente vê o discurso universitário sendo corrompido pelo discurso capitalista é o sucateamento de tudo que é o bem comum que é o bem público em função da classe empresarial de fabricação do ensino privado plano de saúde privado tudo privado ou seja empresarial tudo a favor do discurso capitalista então é importante da gente pensar tem várias coisas eu estou falando umas vocês devem estar pensando em outras também a subjetividade da nossa época tem a ver com o ideal da conectividade todo mundo conectado todo mundo plugado no social no outro em princípio plugado uma profusão de notícias enlouquecidas as pessoas inclusive nas aulas ficam vendo o celular e trocando mensagem aliás na França eles acabaram de proibir o celular nas escolas no ensino fundamental no ensino fundamental eu proponho fazer isso até as universidades também mas as pessoas dizem não professor eu estou assim o que o pior você está falando bom não sei você tem que pôr mas voltemos aqui essas três facticidades que já falei na aula então eu vou voltar aqui se encontra na página 261 262 até 264 dos outros escritos na proposição Lacan então ele distribui isso entre simbólico imaginário e real essas três facticidades e eu proponho que a gente pense comece a pensá-las borromianamente principalmente a luz do pior que é o real o que é facticidade facticidade vem de fato facto o que é factual o que se relaciona com os fatos e tem duas concepções uma heideggeriana e outra sartreana a heideggeriana diz que é uma situação característica da existência humana que uma vez lançada ao mundo está submetido a situação a situações e necessidades dos fatos então tem algo que é de você confrontar com o fato que heidegger situa assim como necessidade os fatos a necessidade dos fatos que é algo que você se defronta com eles já sartre ele coloca mais do lado da contingência esses fatos que é o conjunto de circunstâncias factuais cuja absoluta contingência dissolve as verdades e as fundamentações ordinárias para a existência humana então algo que conjunto de circunstâncias de uma absoluta contingência pintou como o que por acaso só que a gente sabe que há uma determinação histórica e dissolve as verdades e fundamentações ordinárias para a existência humana ou o que é a facticidade também é aquilo que é puro fato nós estamos falando do fato não estamos falando das determinações naquilo que aconteceu então tem algo que apesar de Lacan colocar simbólico imaginário real tem algo de real no próprio fato que é inconteste aquilo aconteceu por mais que queiram negar o campo de concentração e o holocausto aquilo aconteceu os revisionistas não é? eles nos chamam revisionistas os que negam a história não sei o que como até aqui negam que houve tortura na ditadura não é? tem há um fato não é? então tem algo desse real não é? do fato e da contingência não é? desse real de alguma coisa que cessa de não se escrever como diz Lacan não é? do contingente e se escreve e temos que pensar que esse fato dentro da definição lacaniana ele não é um fato que vem do acaso ou que vem não é apenas um meteoro que aconteceu trata-se de fato humano e esse e o fato humano ele é relacionado com ato e o ato é definido por Lacan como um dizer que funda um fato por isso que eu já queria articular a questão do ato então essas facticidades não vêm do nada tem atos que são perpetrados para que eles existam e podemos perguntar em nome de que? a não ser a ideologia dominante que vão me parece que vão nesse sentido então o que Lacan está chamando atenção é que não é exatamente estrutural mas é um fato é da ordem da facticidade por mais que o ser humano vá atender a essas três facticidades né? então o que ele diz? a primeira vai se referir eu vou passar meio rápido por essa que nós já trabalhamos bastante é o mito edipiano que ele né? e ele vai aqui de cara aquilo que eu vi eu vou defendendo não dá para retirar o édipo da psicanálise né? vira e mexe o psicanalista tem o sonho de retirar o édipo da psicanálise né? é fim de semana sábado eu estive lá em Porto Alegre apresentando ótimos de lá e me fizeram a pergunta né? e a psicanálise sem édipo hein? como é que é? eu falei não existe não existe aí ele mesmo aqui é o que é aquela famosa frase retire o édipo da psicanálise né? e ela se torna da alçada do delírio do Schreber vira um delírio né? um pouco como tentou se fazer a psicanálise de retirar o édipo daí né? e por mais que venha a expressão para além de édipo para se referir a eternidade ou não todo ou o próprio objeto alho ao campo do gozo temos que pensar que Lacan ao longo de sua obra ele foi redefinindo o édipo até o ponto de que é o édipo que amarra os três registros né? como quarto nó na lógica na lógica borromeana e qual é a facticidade que se encontra nesse âmbito aí vamos reencontrar o termo ideologia que ele chama o lugar ocupado pela ideologia edipiana para como que dispensar a sociologia um século de tomar partido quanto ao valor da família da família existente da família pequeno burguesa na civilização ou seja na sociedade veiculada pela ciência essa é uma das facticidades que vimos há pouquíssimo tempo acontecer que é você tomar o édipo como se fosse a família pequena burguesa papai mamãe filhinho e não nome do pai desejo da mãe e estruturação do sujeito como Lacan desde 58 fala sobre o que é o édipo então se você pensa a ideologia dominante a partir do que nós lemos ali que Lacan está tomando o termo que vem do próprio Marx como ele usa também a mais-valia do Marx vai falar também que Marx inventou o sintoma a referência a Marx é constante teórica em Lacan então retomando esse termo de Marx falando da ideologia edipiana ou seja da ideologia da classe dominante pequeno burguesa com seus valores pequenos burgueses pequenos burgueses que é sustentada pela como ele articula aqui pela pela ciência não que ciência é essa não ciência certamente que não inclui a psicanálise a ponto dessa ideologia tão surpreendente a força e o poder dela porque se une também com a religião com a questão da religião que faz parte também da ideologia dominante pelo menos na nossa civilização do mundo ocidental fez com que vários analistas se pronunciassem publicamente de uma forma absurda completamente ideológica contra o casamento gay e principalmente a homoparentalidade a questão dos casais homossexuais adotarem filhos como se a função edipiana para cada um fosse relativa à diferença biológica dos sexos bom isso nós já trabalhamos um pouco e vemos como é então atual isso como que até como é possível que essa ideologia dominante entre na cabeça ou talvez nunca saia da cabeça dos psicanalistas cuja maioria teve uma origem pequeno morreu e a gente tenta fazer análise da importância façam análise para que a gente consiga se descolar de outros discursos inclusive desse discurso da dominação ideológica que é muito difícil e isso vem o que o Marx dizia sem pensar vem sem pensar vem no automatom daquilo que você recebe a ponto de numa supervisão mais ou menos recente o supervisionando toda felizinha porque a menina adolescente chegou um dia toda emperequetada de vestidinho batonzinho e não sei o que ela está se assumindo como mulher roubar então ela nem estava notando isso mas estava sem querer orientando em vez de acolher a divisão do sujeito típico da esteril sobre a mulher dando assim quase que orientando um pouco e tudo depende da posição do analista como você vai acolher uma coisa ou outra para vocês verem como isso entra sem querer não então vamos para a segunda facticidade eu vou citar as três eu vou voltar essa segunda que eu queria trabalhar mais essa segunda hoje e na próxima vez a segunda é que ele vai se referir a sociedade de não vai cantar aí nessa briga com a IPA e que então ele vai situar a sociedade de psicanálise que é encabeçada por um executivo de escala internacional é a crítica que ele faz a IPA da época e que a natureza dessas sociedades e o modo com base no qual elas o temperam são esclarecidas pela promoção da igreja e do exército por Freud a modelos que ele concebe como a estrutura do grupo então Lacan vai falar que a segunda facticidade é a estrutura do grupo ele não fala como se opõe mas a escola é para se opor à estrutura de grupo proposta por Freud e ele vai mostrar como essa estrutura de grupo proporciona a função do sujeito suposto saber isso que é interessante vou trabalhar um pouquinho com vocês isso como leva a colocar na figura do líder de alguma forma esse sujeito suposto saber lugar do ideal do eu vou falar aqui daqui a pouco e aí ele vai falar porque ele coloca do imaginário que ele vai aqui isso no imaginário apesar de sabemos que é da ordem do simbólico nas identificações simbólicas e imaginário ele coloca ele coloca por causa das identificações imaginárias que e que podem digamos contaminar a psicanálise em intenção o que significa isso? do analista coleguinha desse analista coleguinha par do estado do espelho então isso que é interessante a forma como o grupo de analistas se organiza pode influenciar de como o analista se coloca com o seu analisante principalmente se é um analisante a informação de analista dentro de uma de uma relação imaginária parênteses as relações dos laços sociais que Lacan propõe vamos lembrar elas são dissimétricas sempre o agente e o outro dos discursos estão em posições dissimétricas não há paridade o colega Soler vem insistindo muito sobre isso o discurso sobre a igualdade que vem contaminando a Europa não a igualdade de direitos mas a igualdade de digamos de funções sociais tipo homem e mulher fazendo alguma coisa o homem também vai para a cozinha a mulher também vai para o trabalho divisão de tarefas domésticas que tem um discurso no princípio da paridade que faz parte da subjetividade da nossa época é um certo engodo porque os laços sociais eles são discos todos o agente seja o professor o governante o a estérica e o analista eles estão todos numa posição de dominação querendo ou não é dominação em termos da direção e do ato do ato que vai promover o discurso porque é o ato de cada um que promove o laço social não há laço social sem ato não é o setem que faz nenhum ato não é o fato de estar no poder que se faz um ato governamental não é precisa do do ato então há aí o Lacan está mostrando assim como a estrutura do grupo pode influenciar na própria análise não eu vou voltar daqui a pouco de como é o que a gente tem para contrapor a isso e e aqui ele vai articular também com a questão do pai ideal nesse lugar do líder não e como isso pode aparecer como algo edipiano juntando então a primeira da ordem do simbólico aqui com a ordem do imaginário já é uma tentativa de boa humanização disso terceira facticidade que é o real o real não e que ele é tão real que o real é mais hipócrita diz ele ao promovê-lo do que a língua e que é o campo e que ele dá como paradigma o campo de concentração não nazista ou seja a lógica do extermínio do extermínio em massa que ele coloca aqui como real não é surpreendente que ele coloca isso aqui numa facticidade no perigo para uma escola perigo e ao mesmo tempo contra o qual uma escola ou analista na escola da psicanália deve se contrapor e e aqui ele diz assim o que vimos emergir deles dos campos de concentração para nosso horror representou a reação de precursores em relação ao que irá se desenvolvendo como consequência dos olha o que ele diz olha o que ele associa com o campo de concentração ao remanejamento dos grupos sociais pela ciência e nominalmente da universalização que ela introduz estranha não é? a universalização que a ciência introduz produz campos de concentração vamos voltar isso já une com a psicologia das massas que forma universais tomemos a lógica do todo todo forma universal cada vez que você forma universal você exclui a cada universal constituído você constitui ou exclui ou podemos dizer o campo de concentração articulando com isso não é? então a universalização promovida pela ciência produz olha o que ela canta esse remanejamento dos grupos sociais e que tem a ver com a emergência deles então o que eu só estou apontando que eu acho que seria interessante desenvolver aqui que eu queria chamar atenção que é um momentinho que é esse o que vimos emergir deles emergir dos campos de concentração diz Lacan para nosso horror queria salientar esse horror não é para não é um horror ai meu Deus não é ai meu Deus que horror do neurótico que Lacan denuncia em alguns momentos né o né o neurótico tem horror ao saber por causa do recalque então ele não quer saber mas o analista tem horror do seu ato né que ele diz também de repente ele tem horror do seu ato porque é um ato ali né que vai contra digamos as identificações imaginárias do sujeito o afeto aquilo que você sente até de simpatia pelo seu colega analisante entende você tem horror porque você vai feri-lo de alguma forma não mas esse horror daqui eu acho que é algo também a gente salientar há um horror que deve ser mantido que a gente não deve abrir mão do horror esse horror que faz com que o analista não seja indiferente as atrocidades que acontecem no mundo não é não e não transigir em relação a práticas de desumanização a práticas de extermínio não é então eu acho que a gente pode conjugar o que é o desejo do analista que esse operador lógico de uma análise que é preciso que uma análise aconteça contra todas essas porcadas dos outros discursos o que é dificílimo junto também com esse horror horror em relação à lógica do extermínio em relação à promoção de campos de concentração que acho importante pensar do extermínio no extermínio só que o agro não para por aí então o campo de concentração ligado à universalização com a lógica vou voltar a isso está mais em detalhes nesse curso na lógica do todo fálico a gente vai produzir os excluídos é claro que nós temos a psicanálise com a lógica do não todo para se contrapor a isso que Lacan ainda não tinha a sua disposição que não tinha desenvolvido e aí o que ele associa imediatamente depois de associar a constituição de campos de concentração com a universalização da ciência que poderíamos até pensar como os campos de concentração se transformaram também não conheço muito em detalhes mas a gente sabe em campos de pesquisa de pesquisa de genética de experimentações se já é uma atrocidade que fazem com animais ou atrocidade que fizeram com os homens virou um campo de ciência e de investigação já que temos aqueles objetos ali judeus os socialistas e os homossexuais para fazermos o que quisermos que não são humanos nem com aqueles objetos de fazer pele virar abajur mas fazer até objetos utilitários também sabonete abajur até utilitários bom para se pensar nesse horror bom em geral ele pega a questão da estrutura da universalização ligada ao campo e aí ele diz ele faz algo que é também profético impressionante ele diz nosso futuro de mercados comuns mercado comum estamos falando mercado mercado comum aqui só existia o europeu a meu ver tinha os Estados Unidos e Europa o mercado como europeu tentando brigar se confrontar com o mercado americano ainda não tinha o bris que aí já trouxe mais confusão no futuro no futuro de nosso nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação então aqui ele vai juntar exatamente também já numa análise marxista que ele está usando Marx usou a questão da ideologia aqui também da questão da segregação então a segregação é vinculada aqui diretamente a questão da classe social a questão do fator econômico e da classe social e o maior exemplo disso hoje em dia são os refugiados na Europa do que o mercado comum não principalmente europeu fez qual é o produto retorno daquele que ele tem lá está voltando a cara dele isso é muito interessante outro aspecto um aspecto do real o real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar olha essas coisas retornar retorna ao mesmo lugar é a segregação algum dia saiu dele retorna o real podemos ver vários aspectos do real aqui que ele diz o real como impossível de suportar o real que não se simboliza não tem como dar conta disso de uma certa forma por mais que a gente historize entenda que é insimbolizável que está escuro de simbólico o real não é impossível de suportar é impossível de se escrever e também o real que retorna sempre ao mesmo lugar o que ele vive repetindo se queria fazer uma observação ou já passou é uma pergunta se seria possível fazer uma pensar uma transformação didática entre o pai digno do campo de concentração pensando na história das Américas enfim algo que seria mais próximo da gente basicamente pensar a escravidão mesmo os testes enfim mulheres usadas contra a vontade para fazerem testes com relação a cirurgia sem utilização de nenhum tipo de medicamento para topar ou qualquer coisa do tipo e atualmente as favelas são campos de concentração de extermínio baseados numa ciência racialista perfeito exatamente mas sem racismo acho que o nazismo faz uma grande diferença ele impõe a ordem de vocês eu acho que isso não está por mais bizarro que seja isso não está marcado vamos matar mas não está instituído como o nazismo instituir aos trancos e barrancos dá para ter alguma fuga alguma saída eu acho que durante o regime nazista não dá para defender um judeu quer dizer não tem saída para isso na verdade não pelo contrário atualmente o campo de história da escravidão nas américas ele está se unindo cada vez mais inclusive com estudos na universidade livre de israel demonstrando que todas essas questões que envolvem raça mesmo sendo ou negros ou judeus ou ciganos ou africanos ou negros no sentido africanos está intrinsecamente ligado ao contrário do que a gente supõe essa ideia de que havia uma plasticidade uma possibilidade de fuga existiam pessoas que sobreviveram a todos não estou falando atualmente não estou falando das escravidões negras e brancas que ocupam o mesmo cargo dentro de uma mesma empresa ou seja tem o mesmo estado social ganham o mesmo salário elas tem uma expectativa de uma qualidade de vida diferente então se você tem acesso ao mesmo capital e ao mesmo estado social por que você tem uma expectativa de vida diferente? porque você tem menos acesso a serviços por exemplo mulheres negras mulheres negras recebem menos menos remédios para dor quando elas vão parir ou seja isso gera um estresse pró-traumático num parto diferente de uma mulher branca mesmo elas sendo atendidas no mesmo hospital no mesmo plano de saúde enfim então a gente tem uma diferenciação que ela é sutil ao menos no Brasil que é o caso ao menos no Brasil ela é sutil mas ela mata de uma maneira silenciosa é não é dito mas está instituído exatamente está instituído não por uma lei mas está instituído por um status quo recentemente foi divulgado na mídia uma entrevista de uma pessoa com autoridade da polícia no Rio de Janeiro dizendo que eles não podem colocar o mesmo tipo de policial num bairro da zona sul e numa favela porque as pessoas são diferentes não podem ser tratadas da mesma maneira um senhor respeitado a grande autoridade da polícia argumentando como uma coisa muito razoável bom senso de quem está numa posição de comando de um serviço público sim mas não precisa muito isso é ideologia a gente fala nada para pegar um ônibus eu ando de ônibus assim ó eu pego um ônibus lá no Capacabã eu faço todos os tipos de ônibus vão para tudo que eu garro é só tu ver o destino que tu sabe o ônibus que tu vai pegar esses dias eu peguei um ônibus e estava assim ó mas estava muito longe tu vê para onde ele vai quer dizer é totalmente diferente que não importa o ônibus vai ser quilômetro na zona sul tipo não precisa sair dali a linha vermelha não é igual do aeroporto para cá e do aeroporto para lá é diferente a linha vermelha é esburacar é uma coisa muito simples que eu queria a gente pensar isso são exemplos de territórios isso são exemplos de territórios diferentes agora o exemplo que eu estava dando seriam territórios iguais vamos dizer por exemplo São País Araújo caso ela não fosse uma atriz nacionalmente conhecida ela fosse uma advogada com exceção de sucesso ela seria tratada diferente Tony Garrido saiu do Rio de Janeiro saiu do Brasil porque a mãe dele de 85 anos estava no Leblon numa quitanda como a gente faz pegando as coisas para ver se está bom para comprar e uma mulher de 85 anos levou um tapa na mão como se ela estivesse roubando entende ela tinha um capital econômico e social para aquilo mas eu acho que o nazismo ele muda mas eu acho que mesmo o nazismo acho que a gente um povo alemão assim o que a gente pode ver na ciência política e tudo mais a gente não queria saber sobre aquilo assim havia um plano de governo mas não que o povo alemão aderisse ao genocídio de uma forma tão aberta na verdade então as leis estavam colocadas como por exemplo as leis de Nuremberg né mas existia um leis se a gente for pensar realmente que você pode ir matar um escravo exato mas você podia também matar um escravo sim mas eu não estou falando da escravo não a escravo não tem nem negro aqui também com a gente né se a gente for pensar na verdade não eu estou aqui tipo de matéria de escuraça não é claro não eu posso não ser retinta mas eu existo eu sou aqui eu sou negra gente olha vamos retomar então o que eu acho não eu acho essa conversa super importante por um lado eu acho que no não não é para calar a boca não só para retomar aqui vamos continuar de uma certa forma né o que aconteceu no campo de a história da segunda guerra e o campo de concentração nazista né é realmente algo eu diria sei lá que despertou né esse horror e até de abrir os olhos para outras experiências semelhantes agora que é único é que é uma experiência entende da humanidade ou da desumanidade absolutamente única e original é a matança de escravos é outra que também tem a sua originalidade e eu acho importante como a gente vê rapidamente toda vez que a gente toca nisso tem mil exemplos que nos vem à cabeça de hoje que é a lógica do extermínio você está trazendo a lógica do extermínio de crianças na favela há uma lógica aí que é derivada da lógica do campo de concentração e da segregação produzida pelo mercado no final das contas agora o que é louco que essa ideologia que faz parte da subjetividade da nossa época faz com que as pessoas ajam e falam falem às vezes atrocidades sem pensar porque elas são pensadas elas são pensadas por essa ideologia essa tal da subjetividade dominante na época é uma mentalidade escravocrata até hoje é aqui no Brasil então que se associa negro judeu negro judeu gay os excluídos pela ideologia dominante depois então que o pensamento podemos dizer fascista mesmo de extrema direita saiu do armário que as pessoas não tem mais pudor de falar as atrocidades tem até um representante disso na política isso vem à tona de uma maneira clara e eu acho interessante a gente poder falar sobre isso e que é uma proposta de Lacan que o analista não pode transigir em relação a isso eu acho que temos que ser intransigente em relação a esse tipo de coisa e a última parte aqui que eu queria dois outros pontos que ainda se encontram aqui na questão do real que merece a gente trabalhar um ponto polêmico mas que ele fala a fantasia da maré vermelha o fantasma de la marée rouge que que é a fantasia que vai vir um tsunami vermelho como comunista e vai comer todas as criancinhas europeias né essa fantasia do comunismo né e que agora tem a fantasia vai virar venezuela né a fantasia da maré vermelha é outro real que retorna isso está retornando aqui né a fantasia da maré vermelha né e que ele diz aqui aqui ele faz uma análise da sociedade da IPA ele está querendo combater a IPA e que por causa dessa fantasia da maré vermelha vários foram se refugiar na IPA diz ele né uma acusação bem grave e aí ele termina falando o que do racismo não desenvolve nada do racismo que ele vai desenvolver né com três ou quatro parágrafos lá em televisão né falando aqui do racismo vocês veem como tudo está conectado com esse fator da política podemos dizer né do dessa questão da segregação do mercado né do da fantasia o que que essa fantasia pode promover né das pessoas irem procurando refúgios né em alguns lugares e e ele vai falar sobre as bobagens e a tagareliça em relação ao racismo coisa que ele não vai desenvolver aqui mas que ele vai falar em televisão pra quem não conhece né é uma passagem muito interessante de televisão depois vou até terminar né falando dela aqui deixa eu ver se eu encontro aqui que ele fala não estou encontrando tem que entrar rapidamente ah está aqui ele diz assim está na página 533 que ele fala aqui do racismo né que o entrevistador pergunta de onde ele vem a segurança de profetizar a escalada do racismo 74 e por que diabos dizer isso lacan responde porque não me parece engraçado e no entanto é verdade no desatino do nosso gozo só o outro para situá-lo desatino o nosso gozo é no sentido de o desvario do nosso gozo seria mais desvario na errância do nosso gozo a gente tenta usar o outro para situar o nosso gozo na medida que nós estamos separados desse gozo não daí as fantasias inéditas quando não nos metimos nisso aí ele olha uma proposta podemos dizer política deixar esse outro entregue a seu modo de gozo eis o que só seria possível não lhe impondo o nosso que nosso é esse o nosso gozo digamos determinado pela ideologia dominante a subjetividade da época o gozo normatizado e tal não o tomando esse outro por um subdesenvolvido gente subdesenvolvido desenvolvido mesmo na Europa naquela época não é mais topo eu acho que já se referia aos países subdesenvolvidos que se falava os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não é? aqueles negros africanos que vêm na França ficam se lavando cinco tomam banho demais que coisa estranha isso é uma meia patológica ou então que vão gozar sem parar que tem então isso deixar esse outro entregue o seu modo de gozo eis o que só seria possível não limpando o nosso não o tomando por subdesenvolvido então eu vou parar aqui eis o que